Vamos fazer um exercício de conversação? Bora subir mais um degrau no seu inglês? Eu sou Luciana Nappi e te convido a se inscrever no meu canal, ativar as notificações do sininho, porque aqui tem vídeos de oportunidades no exterior, dicas de inglês e humor também. E ó, dá aquele joinha, também se não gostar do vídeo pode dar o seu dislike e se tiver alguma dúvida, comenta que de repente a sua dúvida pode virar um vídeo, ok? Olha, pra quem não viu o outro vídeo de conversação, que nós fizemos exercícios, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário e também vou deixar outros vídeos de sugestão, ok? Então vamos lá, olha só, você já sabe porque a gente comentou no outro vídeo que você pode se apresentar falando I am e aí colocando o seu nome, tá? Então no meu caso, I'm Luciana. Mas hoje a gente vai se apresentar de uma forma diferente, falando my name is e você vai completar com o seu nome. Ok? Então no meu caso seria my name is Luciana, ok? Só que é o seguinte, eu quero levar você a um passo a mais a você dizer o seu nome e depois falar pra pessoa que ela pode te chamar por um apelido, ok? No meu caso eu vou falar meu nome é Luciana, mas você pode me chamar de Lu, ok? Então eu vou fazer na velocidade real, mas não se preocupe, depois a gente vai praticar até chegar na velocidade normal, tá? Então assim ó, my name is Luciana, but you can call me Lu, ok? Então vamos lá, agora você vai repetir, a gente vai repetir devagarinho, tá? Colocando o seu nome. Então repete depois de mim. My name is... Ok. Eu vou falar my name is Luciana, mas você fala o seu nome, ok? My name is Luciana. De novo, my name is Luciana. Agora a gente vai falar a outra frase, ok? Então vamos lá, você vai repetir depois de mim, palavra por palavra. Então vá lá. Vamos agora juntar um pouquinho mais. But you can call me Lu. But you can call me Lu. But you can call me Lu. Então olha só, agora vamos imaginar que eu chegue pra você e fale assim, What's your name? Tá? Só que eu vou falar mais rapidinho como se fosse um americano falando, What is your name? O que que você responde? Então ó, what is your name? What is your name? Agora vamos repetir depois de mim? Pra afirmar bem isso. What is your name? My name is Luciana. But you can call me Lu. Ok? Quando eu falar e apontar, você faz com o seu nome, tá? Então, what is your name? My name is Luciana. But you can call me Lu. Ok? Vamos de novo? Só pra arrematar? Numa velocidade boa, ok? What is your name? Ok? E olha gente, tem gente que vai pegar de primeira, Tem gente que vai ter que ver o vídeo duas, três vezes mais. Mas não importa. O que importa é você o quê? Perseverar, fazer quantas vezes for necessária, repetir o vídeo, e aí você com certeza vai conseguir. Ok? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de dar o like ou o seu dislike. E vejo você no próximo vídeo. Bye! See ya! Tchau! 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 Tchau!